E aí pessoal, meu nome é Sarah e sejam bem-vindos ao canal. E temos novidades, a MSC está oficialmente entrando no mercado de luxo com a sua nova classe, o Explorer Journeys. E o primeiro Explorer, que será lançado em 2023, teve seu corte de aço ontem, no dia 10 de junho. E a gente já tem informação e a gente já tem fotinhos, então fica até o final do vídeo pra você não perder nada. Assim, em relação aos outros navios, ele é consideravelmente menor, com 248 metros de comprimento, quando os últimos lançamentos, como por exemplo o MSC Civil, tinha cerca de 320 metros. Mas porém, em compensação, ele terá 461 residências e suítes com vista para o mar de, no mínimo, 35 metros quadrados, que já é cerca de 10 metros quadrados maior do que a cabine comum de outros navios. O que leva a gente a concluir que ele terá menos capacidade de passageiros, mas mais comodidade e exclusividade que o mercado de luxo requer. Falando nisso, a gente já sabe que em seus 14 decks, o Explorer terá 9 opções de restaurantes, com horários flexíveis e culinária sustentável. E o mais legal é que você não vai precisar tirar 1 real do bolso pra pagar nenhum custo adicional. Além dos mimos para os passageiros, o Explorer também é um navio do futuro, e foi projetado com tecnologia de ponta para diminuir a emissão de óxido de nitrogênio em 90%. Pelo que a gente já sabe até agora, já dá pra prever que esse vai ser um navio da paz, que vai estar focado numa clientela que quer descansar, que quer relaxar e conhecer uns lugares diferentes, já que foram anunciados cruzeiros com, no mínimo, 7 noites, com horários de chegada e de partida não muito convencionais. E ele vai passar por lugares como St. Tropes, Bordeaux, Reykjavik, Castellorizo, na Grécia, Voscada, Turquia e as ilhas Lofoten da Noruega. E você já me perdoe se eu falei alguma coisa errada. E se essas primeiras imagens já te encantaram e esse navio faz o seu tipo, fica ligado, porque as vendas vão começar no próximo semestre de 2021, e você pode ligar aqui pra gente, pode mandar no WhatsApp, que nós somos uma agência de viagens especializada em cruzeiros e estamos aqui pra atender vocês. Então aproveita e segue a gente no Instagram, no Facebook, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, deixe um comentário, se for alguma dúvida, se quer algum outro vídeo, se tem alguma opinião, sugestão, pode deixar aqui. E é isso, gente, muito obrigado, porque com o Marítimos é só navegar. Tchau, tchau!